It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Estamos hoje aqui na Fiergs, que é a casa da indústria Mas quem está dando o show são as empresas, os produtos e os serviços de supermercadistas Padaria, supermercado, restaurante E o grande destaque, mais uma vez, no terceiro ano consecutivo É a Vinícola Aurora E eu tenho a grata satisfação de receber o presidente Itacir Pedro Posa Itacir, prêmio exportação Destaque na Agas Não falta mais nada, né? Parabenizar mais uma vez pelo destaque Obrigado, obrigado Mas eu sempre digo que temos muito a fazer ainda Falta sim A gente tem que estar todo ano mostrando produto novo E conquistando cliente Vocês tem produtos sempre que são destaque Então vamos falar sobre esses produtos aqui de vocês Esse nós estamos lançando o Alco Zero Esse produto é um produto parecido com espumante Ele é muito saboroso Só que é zero Alco Nós tínhamos uma fatia de mercado que nós não estávamos explorando Onde que certas religiões não permitem a bebida de Alco Festas de aniversário Diabético Diabético Gente que tem tratamento constante Então essas pessoas não podem tomar Alco E hoje elas podem festejar Brindar com esse nosso produto aqui E eu sei que é um dos grandes destaques aqui também Eu acho que é a nossa vedete aqui Eu acho que esse é o grande destaque Esse nós temos o Rosé Mas mais importante nós temos esse ano O lançamento do suco gasificado Suco gasificado Quem quer sair da linha dos refrigerantes Para ter uma saúde melhor Nós temos É uma grande pressão Ele é o suco integral Integral só que levemente gasificado Lembra muito nosso vinho doce de antigamente Então nós estamos com esses lançamentos E o nosso Rosé também Rosé para qualquer hora Rosé para qualquer hora Uma bebida agradável Bem refrescante Mas nós estamos apostando muito Nesses produtos aqui Esse ano que são nossos lançamentos De primeira mão Nós estamos acompanhando lá no Palácio Piratini Que o setor do vinho Tem sido olhado com mais carinho Com mais atenção Nessas últimas duas semanas Lá pelo governador do estado E também pelos setores dos bancos Claro Claro O setor do vinho É um setor de todos os pequenos produtores Então são muitos produtores Que dependem dessa cultura E nós estávamos com uma carga tributária Ainda estamos muito pesada Ainda perdemos Agora com esse livre comércio europeu Que estão fazendo A gente precisa trabalhar muito Esse setor Ver o que a gente pode fazer Porque a nossa carga tributária Ela é muito alta E a gente não consegue ser competitivo Com vinhos importados Então vamos ter muito trabalho À frente Para a gente desbravar Bom Conversei aqui com o Itarcir Posa Que é o presidente da Vinícola Aurora Itarcir Mais uma vez Parabéns pelo prêmio exportação E parabéns por esse grande destaque Terceiro ano consecutivo Aqui na Águia Obrigado Obrigado a todos A gente só tem a agradecer Ao nosso consumidor Ao nosso cliente Que é quem nos leva a esse patamar Clap along Clap along If you feel Like a room Without a roof Because I'm happy Clap along If you feel Like happiness Is the truth Because I'm happy Clap along If you know What happiness Is you Because I'm happy Clap along If you feel Like that's what You want To do Clap along Clap along Obrigado.